Música O Partituras de hoje presta um tributo a Guerra Peixe, um compositor que é uma grande referência na música contemporânea brasileira e cujo centenário de nascimento é celebrado este ano. E para esta justa homenagem, convidamos a pianista Midori Maestiro, que além de ser uma intérprete talentosa, dedicou a sua pesquisa de pós-graduação justamente à obra para a Piano do Maestro. Na recita a seguir, ela alterna as peças de Guerra Peixe com a de dois outros compositores emblemáticos da música clássica mundial. Música 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 A vocação A vocação da pianista A vocação da pianista Midori Maestiro ganha ainda uma maior densidade pelo cuidado que ela dedica ao estudo de cada obra que interpreta e é sobre este empenho e sua minuciosa preparação que ela nos conta na entrevista que concedeu a equipe do Partituras Música 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 Estudar o piano em casa e isso me motivou a estudar esse instrumento também e na escola japonesa em Osaka desde criança estudei teoria, percepção musical e participei de grupos, de bandas de música japonesa cantando, tocando gaita, flauta, acordeon, vibrafone, glockenspiel em eventos comemorativos desta escola e a música está sempre presente nas escolas japonesas fazendo parte da nossa educação eu estudei repertório variado e desde as peças cravísticas até os grandes nomes da música do século XX e que abriram a minha visão para a música contemporânea e novas experiências sonoras como essa peça Pierre Bourlet Ansis que é um exemplo do meu interesse e o contato com diversos elementos sonoros me levou a ter uma atitude mais aberta e viajei também inúmeras vezes ao exterior para conhecer países que geraram grandes nomes da música e desta época guardo bem na memória os recitais, os concertos que assisti e as oportunidades de conversar com intérpretes consagrados as mais relevantes questões no campo da prática interpretativa ao escolher o Brasil como minha principal residência conheci importantíssimos músicos e entrei em contato com a sua música e fiquei surpresa com a riqueza e variedade diferente do meu país que quase toda música de concerto é de influência europeia e aqui pude ouvir música brasileira dos mais variados estilos e para tocar e gravar as peças de Guerra Teixe foi importantíssimo ver e ouvir manifestações folclóricas ler escritos deixados pelo próprio compositor e na época escolhi pela qualidade da sua música e também pela passagem dos 90 anos de nascimento e nessas criações pianísticas revela a preocupação de Guerra Peixe pelas tradições musicais populares brasileiras utilizando marchas como tem marcha mais rápida, marcha mais lenta a polca, o frevo, cabocolinhos, a valsa e também ritmos dos cantadores em desafio e cantos dos orixás e aboio o que eu vejo assim aqui no Brasil as pessoas acham solista, um recitalista acham que é o primeiro, a etapa depois vem camerista, depois acompanhador e aí vai eu acho todas essas áreas tão importantes quanto eu acredito, isso é a minha ideia, a minha opinião acredito que um camerista para poder equilibrar seu som, ouvir também tem isso quando a pessoa é solista também porque solista não é a rainha daquela noite tem que ouvir outros naipes às vezes solam também que o piano tem que abaixar um pouco mais para tentar ajudar, ter um equilíbrio sonoro o tempo todo e eu acho que acompanhador também é um papel muito importante e eu procuro também fazer música de câmera porque eu acho importante um músico não se isolar e tocar somente em quatro paredes ali eu acho que tem que haver uma experiência de troca de ideias de o que acha sobre a interpretação daquele estilo daquele compositor, daquela etapa, da fase daquele compositor eu acho importante ter esse tipo de comunicação também eu gosto muito de fazer música de câmera eu acho amor Amém. Amém.